Boa noite, gente. Tudo bem? Fala pra mim se vocês estão me ouvindo direitinho. A gente vai conversar daqui um pouquinho com o Igor, Igor Hansen, lá de... das Aventuras de Poliana, né? O João fazendo um trabalho lindo. Eu já vi que várias pessoas, vários fãs replicaram, né? A nossa arte, a nossa chamada pra live. Galerinha toda empolgada. Tá fazendo um trabalho muito bacana, né? O primeiro trabalho dele na TV, ele já tinha feito filme. Muito legal. Vamos ver se já tem chamada aqui, gente? Mas acho que não é o Igor ainda não, né? Ih, gente. Ih, gente. Peraí que mudou tudo aqui. Não, deve tá chegando. Deve tá chegando. Ó, me avisem aí se vocês verem o Igor entrando. Eu sei que ele já tava quase pronto. Ó, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, podem botar na caixinha pra gente ali, tá? Não tem problema que daí a gente tenta fazer as perguntas durante o papo com o Igor. Tá? Fala pra mim se tá ok o áudio aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar, né? A galera tá entrando. Vamos esperar que daqui a pouco ele entra aqui. Peraí. Se vocês virem, o Igor me fala. A galera já tá mandando pergunta também. Vamos esperar. Me sinalizem se ele já tá aí. Tô toda hora vendo aqui na caixinha. Qualquer coisa, Igor, você pede pra... Quando entrar, você pede pra participar da live, tá? Ah, tá aqui ele. Já achei. Já tinha tanta gente que eu não tava te achando, Igor. Oi! Tudo bem, Luciana? Tudo bom, meu querido? Eu acertei é Igor Hansen ou Igor Jansen? Como que fala? Igor Jansen. Jansen. Ah, se não fique, né? Ah, garoto querido. Muito prazer falar com você, viu? Você tá fazendo um trabalho tão lindo. Muito legal, viu? A galera ficou super empolgada, né? Que você ia participar aqui. Muito legal isso, tá bom? Parabéns aí. Vamos bater um papo legal. A galera já tá mandando várias perguntas, Igor. Vou te contar. Que legal. Sabe o que eu queria começar perguntando pra você? Como é que tá sendo esses seus dias aí? Porque a gente sabe que vocês já estavam super adiantados. Vocês são a única novela original no ar, né? Mas vocês tiveram essa parada. Como que foi isso pra você? E como que você tá fazendo esse seu dia a dia aí? Porque a gente sabe que é um momento triste, né? Que o Brasil tá passando. Mas como é que você tá fazendo isso? Tá com a sua família em São Paulo? Fala um pouquinho. Então, Lô. Primeiramente, eu queria mandar um beijo especial pra todos os meus fãs. Todos os fã-clubes que estão acompanhando essa live. Que me acompanham desde sempre. Toda live que eu anuncio, eles vão lá e me ajudam. Estão sempre comigo fazendo perguntas, mandando beijo. Então, um beijo especial pra eles. E agora, respondendo a sua pergunta, Lô. Então, eu tô conseguindo... Eu tô tentando manter um padrão pra tentar passar esse período que a gente tá vivendo de uma maneira mais positiva. Mais zen. Eu tô fazendo quase tudo em família. Tirando os momentos que eu tô em aula. Porque eu tô tendo ensino à distância. Tirando os momentos que eu tô tendo em aula. Tirando os momentos que eu tô tocando. Que eu tô cantando. Porque eu tô nos meus momentos, ensaiando. Aprendendo, estudando. Eles estão sempre comigo. A gente tá sempre junto. Seja lendo. Seja vendo documentário. Seja vendo alguma coisa na TV. Seja almoçando. Alguma refeição. Então, acho que isso tem me ajudado bastante. Eu, recentemente, fiz uma live com uma outra atriz que se chama Lisandra Cortez. Falando um pouco mais sobre esse período e maneiras zen, vamos dizer assim, de se passar. Bioga, respiração. Várias coisas. Isso é muito legal. Que, inclusive, eu vou ver se a galera tá fazendo. Mas eu propus uma hashtag pra galera fazer. Hashtag um minuto de silêncio. Essa é boa. É como se fosse um minuto de meditação. Um minuto de paz. Um minuto de prestar atenção na sua respiração, sabe? Respiração. É verdade. Fora todos os conteúdos que eu tenho feito, né, Lu? Eu tenho feito pro YouTube. Igor Janssen é oficial. Pra quem nos segue, corre lá. Tem TikTok também. Tem Instagram, que eu tenho feito há muito tempo. Tô produzindo um livro que será lançado em outubro. Em dia das crianças, a gente já quer estar em todas as livrarias do país. E a música autoral também, que logo, logo, assim, já tá nos finais. Logo, logo, ela vai ser lançada. E aí, a gente vai se ocupando. Sim. Isso é bom, né? Isso é bom. Ter ocupação pra não ficar pensando, ficar tão triste, né? Isso daí, tudo que você falou, foi uma aula. É verdade. Esse lance aí de respiração, yoga. Mas você já praticava alguma coisa relacionada a yoga ou não? É mais a meditação? Então, eu sempre curti muito, eu sempre curti muito, sei lá, tô lá no SBT gravando alguma coisa. E aí, lá tem um estúdio que tem uma área externa. E aí, eu vou pra essa área externa e simplesmente fico observando. De vez em quando eu venho aqui na minha varanda e simplesmente eu observo. De vez em quando, é conexão com a natureza. Quando eu vou pra praia, eu sento na areia, fico um minuto, cinco, dez minutos só olhando. Não digo nada. Então, eu acho que isso era uma meditação sem eu saber que era, tá entendendo? Com certeza. É um momento com você mesmo, né? De entender. Muito legal. Igor, vamos falar um pouquinho agora desse momento da novela, né? Depois, pra gente ter tantos assuntos pra falar. Eu queria que você fizesse mais ou menos um balanço dessa evolução do João, né? Que é um personagem que pra você, na tua estreia, deve ter sido um desafio. Porque ele começou todo daquele jeito, né? Complicado, com o pai, né? Um menino que se tornou um menino desconfiado pra tudo. E as coisas, aos poucos, foram se alinhando. Fala um pouquinho pra gente, assim, dessa evolução. Até no caso do personagem, pra você como ator também, né? Sim, é. O João... Todo personagem, galera, todo personagem é difícil. Todo personagem é difícil. Você tem que encarar, assim, como se fosse o melhor trabalho da sua vida. E o João... Eu tive a sorte de me identificar. Não de ser um personagem falso. Que eu estaria me contradizendo, lógico. E eu tive a sorte de me identificar. Só que o João tem grandes personalidades que o Igor não tem. O João tem uma personalidade impulsiva, assim, de querer brigar e tudo mais. Isso é muito pela educação dele. Então, essa desconfiança que você disse. Essa coisa de estar sempre correndo atrás. Das coisas que é uma coisa que eu admiro muito do João. Uma coisa meio brutal dele. Eu acho que são algumas coisas que eu fui aprendendo com o João. Mas não aprendendo do modo de fazer igual. Por exemplo, essa personalidade impulsiva dele, eu trouxe pra mim pra ficar mais suave, sabe? Ser menos impulsivo do que eu já era. Mas o João foi um grande desafio porque ele passou por inúmeras, inúmeros sentimentos. Inúmeros... O João, os sentimentos do João eram, tipo assim... Uma montanha russa, né? Uma montanha russa. Aí, há pouco tempo, ele descobriu que ele não era filho da mãe dele. Ele era filho da outra mãe que era do pai. Então, aquilo pro menino de 13 anos é o cúmulo. É o fim. Ele não sabia o que fazer. A diretora que implicava muito com ele é a tia dele. É a única família que ele tem. Então, pra ele se adaptar com um arco inimigo, vamos dizer assim, que era o Beto, o competidor dele com a Apoliana, foi uma adaptação incrível do João. De personalidade, assim, com pessoa. Que eu tive... Eu disse, peraí, pra minha produção, né? Que sou eu, meu pai e minha mãe. Eu disse, peraí, eu preciso pegar esses capítulos, eu preciso ler, eu preciso entender o que vai acontecer na cabeça desse menino pra eu tentar reproduzir. Que legal, que bacana. E vem cá, nessa fase nova agora, ele já vai estar bem diferente? Já vai estar se ambientando com essa tia? Fala um pouquinho pra gente também. Sim, nessa segunda fase, a primeira fase já tá finalizando, começando a finalizar, eu digo pra todo mundo que se perder esses capítulos finais dessa fase, não vai entender a segunda, não vai entender nada. E a segunda é um avanço de dois anos, né, Lu? O que o João é agora com 13, 14 anos, ele vai ter 15, 16. Então, vai ser uma coisa, ele vai tomar lugar do que seria o Guilherme, a Raquel, a Mirella, do público mais teen, vai ter envolvimentos, vai ter conflitos, mas adolescentes, coisas que não aconteciam nessa fase da novela com ele podem acontecer mais velhos. Tanto de conflitos, tantos de namoricos, tantos de várias coisas que podem acontecer, que a gente recebeu uma sinopse, só que não sabe se vai continuar isso, né? A gente não tem nem certeza quando é que vai voltar. Caramba! Mas se Deus quiser, vai ser logo. Ó, Igor, manda uns beijos aí, ó. Senão, ó... É ótimo, eu ia lhe pedir... Eu ia lhe pedir que isso, mas como você já deu a abertura, Laila, beijo pra todos os fã-clubes também que estão, o Sweet Igor, todos os que apareceram aqui, a Maia M.O., a Tauane, Cheiro, Johnny, Emily Vitória, a Gazama, beijo, Igor Jansen, FC16, Cheiro, meu chaveirinho Igor, ó, vou lhe dizer... Que legal, né? Eu digo em toda live, eu digo em toda live. A gente vai parando, a gente vai parando pra você falar, a gente vai meio a meio, porque é tão importante esse carinho, né, Igor? É tão bacana, né? Não, eu digo em todas as lives, os meus fã-clubes são os melhores, e eu falo isso com convicção. Aí vem outros dizendo, ah, não, tem um fã-clube melhor. Não, não. Muito legal esse respeito que você tem com eles, a gente sabe. Eu que tô há muito tempo aí nessa área de celebridade, a gente sabe que isso é legal, é bacana, é uma via dupla, né? Até com a imprensa também, mas com os fãs, é uma coisa muito verdadeira, cara. É, pode ter certeza. O trabalho que eles têm e o amor que eles têm, essa reciprocidade que acontece entre a gente é muito boa. É um carinho tão grande. Me fala um pouquinho, aqueles teus cachinhos, lindos, maravilhosos, como é que foi tirar eles, Igor? Rapaz, eu sigo aquela frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu tenho juízo, mas não, o João, eles queriam dar um tom mais de adolescente pro João nessa segunda fase. E com aqueles cabelinhos, vamos convenhar que não dava pra deixar o João mais adolescente. Esse cabelo aqui já tá muito grande. Ele vai ser, ele foi completamente raspado. Ele foi completamente raspado. Máquina 1, 2. Máquina 1, 2 aqui. Caramba! E era pra começar a segunda fase, assim? É, era. Segunda temporada. A segunda fase ia começar careca. Aí como veio a quarentena, não deu tempo de raspar, não deu tempo de renovar o tapa no cabelo, aí ele foi crescendo. Mas você se gostou? E aí a gente vai explorando os nossos penteados. Você se gostou? Eu tô gostando. Tá vindo o cabelo. Ele tá independente. Ele tá indo pra onde ele quiser. Tem dia que ele acorda enrolado, tem dia que ele acorda pulado, tem dia que ele acorda em pé. E eu vou deixando. Ai, que legal. Ele é um cabelo adolescente. Ah, mas tá gato, tá gato. Deixa eu te perguntar. Fica obrigado. E Juliana? Vai rolar o que vai? Então, eu acho que criaram a segunda fase, ó. Ih, será que vai dar mais confusão? Não vai rolar? Vai vir mais gente aí? Confusão já dá. Já dá. Isso aí. Já dá na novela inteira. Confusão de um lado e ciúme de outro, né? Mas... Mas ninguém se decide. É ciúme, ciúme e ninguém se decide. Ô, povo tá inventado, viu? Vamos ver se agora adolescentes, né? Agora... Pelo amor de Deus, se pega no tranco. E como é que é a tua relação, a troca com a Sofia, assim? Porque vocês têm uma química bem bacana, né? Claro, muito, muito. Não é à toa que João Empoliana foi tão aceitado pelo público. A gente se conheceu em 2017, lá em Fortaleza. Ela foi fazendo os testes e tudo mais. E desde esse dia, a gente... A amizade vem crescendo mais e mais. A gente só tá amigo cada dia. Assim, gravando todo dia. Quase de segunda a sábado, conversando pelo WhatsApp. A gente troca figurinhas, brinca e tudo mais. Tem uma amizade muito saudável. A gente realmente, assim, super, super amigos. E eu acho que essa amizade só vai continuar pra vida inteira. Espero eu. Eu conversei aqui com o Enzo e também com a Thaís, né? A Thaís Melchiori. E eles falaram que o ator de vocês é muito bacana, né? Mesmo a troca dos adultos, né? Com os adolescentes. Eu acho que é muito bacana isso, né? Que vocês têm toda uma troca muito legal, né? Sim, sim. Inclusive, Thaís e Enzo, os queridos. Beijo pra vocês dois. Morrem de saudade. Muito legais. Muito queridos. Deixa eu perguntar outra... Quer mandar mais uns beijos aí? Por favor. Já que você dá liberdade. Já que vocês... Eu tô. Acho importante. A sua honra. A Emily. I love you. Igor Jansen. Cheiro. Machado Lenice Gonçalves. Beijo. Mauricéia Cavalcante. João Cauã. Cheiro. Beijo. Adventures of Jim Beam. Beijo. Eu adoro esse cheiro. Eu adoro esse cheiro lá de Fortaleza, né? Ah, tem que ser. Tem que ser. Oh, meu Deus. E vem cá. Vamos falar um pouquinho? Como é que foi essa... O que que mudou na vida, assim, do Igor, né? Saindo lá da sua terra tal, que a gente vê que você tem esse carinho, esse amor, que tudo começou lá, né? Você fez o filme, o Shaolin. E ir pra São Paulo e fazer esse sucesso no primeiro trabalho, assim? Porque a cabeça, né? Eu sei que você tem a tua família aí super, né? Junto. Mas o que mais mudou, assim, pra você na tua vida desde então, Igor? Ah, eu acho, Lu, que responsabilidade. Responsabilidade foi o que eu mais ganhei, assim. Porque é uma rotina dura. É uma rotina dura. É prazerosa, porque eu tô fazendo o que eu amo, lógico. Mas é uma rotina dura. É questão de sair de casa, ir pra escola, trabalhar, conciliar os dois muito bem. Tem as redes sociais. Tem tudo que a gente tem que fazer, assim, que muitas vezes... É cansativo. Realmente, tem uns dias de desgaste, assim. A gente passa muito tempo e tudo mais. Só que eu acho que responsabilidade me trouxe bastante. Crescimento, assim, pensamento mais adultinho. Eu aprendi muito nessa novela, demais. Acho que essa novela foi uma escola pra mim de teatro. Uma escola. Eu entrei de um jeito, eu entrei, tipo, com nível 5% da bateria. Eu tô saindo com 65%, 70% do meu potencial, lógico. Ainda tem inúmeras coisas pra estudar, porque carreira de ator é que nem médico, né? Nunca parei de estudar. Sempre estudando, né? Sempre estudando. Então, eu acho que essas duas coisas... E outra, né? Eu, como você disse, fazendo o primeiro trabalho com muito sucesso, primeiramente eu agradeço. E depois eu fico muito feliz de poder trazer um pouco do Nordeste, né? Pra o Brasil. O Nordeste, ao todo, contando toda aquela região, é um berço de artistas, um berço de comediantes, um berço de cantores, de tudo. E ainda trazer pra novela infantil, eu acho que... Não me recordo, mas eu e a minha família, assim, os únicos cearenses, vamos dizer assim, da novela. É um chunk da no Nordeste, da no Ceará. E ainda trazendo imagens de lá. Que a gente vai gravar, a novela começou lá. Que legal. Eu acho que é muito bom. E eu vou levar o meu nome. Eu tenho muito orgulho de ser cearense, muito orgulho de ser nordestino. Eu vou levar essa região pro mundo todo. Pode ter certeza. E o que que fica mais de saudade? Porque você aí agora, eu acho que é difícil você voltar, né? Você tá fazendo uma carreira, né? Você veio com a sua família. O que que bate mais de saudade de lá? Ah, tirando os amigos e a família, a praia. A praia... A praia é maravilhosa. A praia era meu xodó. A praia era... Qual praia que era? Ah, qualquer tipo de praia. A praia do futuro, era beach park, era... A gente ia pra praia que tivesse. A gente ia pra alguma. Mas era que nem uma escola de fim de semana a praia pra mim. Ela acordava às oito pra sair meio-dia, uma hora da tarde. É que daí São Paulo tem um pouquinho mais longe, né? Tem que pegar uma estradinha. Ou daqui a pouco você tá no Rio também. Aqui a gente tá pertinho da praia, né? Então, aí é só um passo. Aqui é um passo. Daqui a pouco, com certeza, você tá por aqui também. E vem cá. Qual a importância dos teus pais, assim, pra tudo isso que tá acontecendo? Cara, 100%. 100%. Acho que eu não daria conta de zero se eu não tivesse eles aqui. Porque eu digo que eu sou só o Igor Jansen. Agora, o Igor Jansen é eu, meu pai e minha mãe. A gente forma essa equipe. Porque eles estão por trás das câmeras, mas muita gente não vê. Quem coloca o rostinho sou eu. Eu tô lá pra pôr o rosto. Pra ir pro canto. Mas meu pai tá aqui, minha mãe tá já no escritório, já tá me maquia, já é na operação de figurino. Já é na operação. Assim, é uma equipe completa mesmo, digo pra você. Eu acho que não seria nada. E ainda o apoio, né? Não, isso que eu digo que é uma segurança e uma base, né? Porque esse meio é muito de deslumbre, né? E você ter os seus pais aí é legal, porque é a raiz, né? É base, né? Os meus pais foram... Eu digo que eles são o meu porto seguro. Qualquer coisa que estiver acontecendo, eu vou pra eles. Me machuquei, vou pra eles. Deu algum problema, vou pra eles. Eles são literalmente meu porto seguro. Tudo que acontece, toda dúvida que vem na minha cabeça. São eles que me seguram no chão. São eles que... Oi? Que eu confio plenamente. Me perguntam muito quem são meus melhores amigos. São eles. Qual é o nome dos teus pais? É o Emerson que eu conversei aí? É o Emerson e a Andréa. Ah, legal. Depois eles podem dar um tchauzinho pra gente conhecer aí, né? Pode. Muito legal. Porque eu acho que é importante isso, né? Você, como uma pessoa aí, né? Super bem-sucedida e tal. Mostrar a importância também do que é, né? De ter a família. Porque tem gente, às vezes, que fica... Ah, que vergonha de pai e mãe na adolescência. Tem isso, né? E eu acho que é muito legal isso que você tá fazendo. Porque eu acho que é mesmo o teu... É a tua base, é tudo, né? Muito legal isso. Bacana, né? Eu já convivi com... Olha, 90% dos adolescentes são assim... De ter vergonha dos pais e das mães. Mas nunca tive, nunca. Ah, que legal. Que bacana. E acredito que minha mãe fale isso com orgulho. Mas eu nunca tive vergonha dos meus pais e pretendo não ter. E o dia que eu tiver esse momento, vergonha dos meus pais, eu peço que eles me dêem um tapa na cara. Pra eu voltar pro campo. E vem cá. E a experiência no filme, no Shaolin, que foi com o Edmilson, né? Maravilhoso, do Cine Hollywood, né? Porque você tá vindo dessa galera, né? Imagina teu orgulho, né? Ou então... Nossa, eu tive a oportunidade de contracenar com pessoas que eu admiro muito. Que foi Tiro Lipa, que foi Falcão, que foi o Edmilson, que foi Deteste Santana, que foi o Aronso de Marans. Assim, nomes da interpretação muito, muito, muito bom. E da comédia também, né? E eu tive a oportunidade de ter um segundo pai, que foi o diretor desse filme, que é o Halder Gomes. Inclusive, beijão pra ele, beijo pro Halder. Ah, eu criei ele aqui no Cine Hollywood. Acho que ele participou também. Eu acho que eu conheci ele aqui. Isso, isso. Que legal. Ele foi diretor no Cine Hollywood também, os primeiros passos, enfim. E eu tive a oportunidade de ter ele como diretor, porque eu não tinha feito nenhuma oficina de teatro. Eu não tinha feito nada de teatro. Eu fui só com as minhas táticas mesmo de... sabe? E aí ele me dirigiu. Ele chegava aí, filhote, faz assim, faz assim, faz assado, desse jeito, fala... Que aula, né? Grita aqui. Que aula, né? Então, muito... Ele realmente me dirigiu. Então, eu ganhei um norte por ele. Eu acho que... Vocês vão se encontrar por aí. Com certeza. Se Deus quiser. Ah, muito legal. Sim, Shaolin 2. Vem Shaolin 2. A gente sempre tá conversando. Sempre se encontra, sai. A gente vai se encontrar com ele. Ah, que legal. Posso fazer umas perguntinhas da caixa aqui? Senão eles vão me xingar, posso? Por favor, por favor. Então vamos abrir aqui. Tá, de novo aqui. Enquanto você procura aí, eu já vou mandando pra Maitê, beijo... Isso, tá mandando beijo enquanto eu procuro aqui. Pra Francesca Aparecida, Leninha Alves, cheiro! Aqui, ó. Beijo pra todo mundo que tá mandando beijo aí. Ó, I love you, Igor Hansen. I love you, Igor Jansen, é. Jansen, Luciana? Tranquilo, tranquilo. Já me acostumei. É difícil mesmo. Você tá vendo a perguntinha, né? É, você já pensou em desistir da sua carreira e seguir rumo de jogador de futebol? Então, eu... É interessante essa pergunta, é interessante. É, foi ao contrário, no caso. Eu comecei a minha carreira de futebol muito cedo. Eu comecei esse sonho de ter a minha carreira de futebol muito cedo. E eu tava focado nisso, tava focado nisso. E aí a vida deu uma reviravolta. Eu, graças a Deus, tive duas opções pra escolher. Eu escolhi a novela e hoje eu não me arrependo, assim, nem um pingo. Eu não tenho nem um pouco de arrependimento. Nada, nada. Zero. Zero arrependimento eu tenho. Mas continua apaixonado por futebol? Nossa, futebol tá na veia ainda. Pode falar qual é o time ou não? Qual é o time do coração? Ceará, falo com orgulho. Ceará, vozão do coração do meu povão. Mas não consigo, não consigo. De vez em quando tem uns verme por futebol que eu tenho que descer na quadra e ficar chutando bola. Necessito. Necessito. Aí em São Paulo e no Rio você já elegeu algum time de coração ou fica só no teu Ceará? Lu, me perguntam isso, mas não tem como seguir dois times. Não dá pra sofrer pra dois ao mesmo tempo. Eu sou grêmio lá do Sul, né? Eu moro há 20 anos no Rio, mas eu sou grêmio e só sou grêmio. Aqui eles querem que eu seja Flamengo. Gente, não dá. Não precisa. Eu faço autismo, né? Aí a gente tem que se contorcer todinho, né? Porque tem que sofrer pra um. Aí quando joga contra, aí a gente fica meio... E aí? A gente fica só assistindo, né? Daí quando é com nós... Não, mas eu vou ficar com o meu timezinho mesmo. Meu timezinho não, meu timão mesmo. Meu timão. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ó, uma legal aqui, ó. Então, eu tenho até futebol com a Melinda. Ó, qual dica você dá pra quem quer ser ator? Interessantíssimo. O cheiro do Igor Jansen. Ó, cheiro do Igor Jansen. Cheiro. Ó, uma dica que eu dou pra vocês é... Gente, três coisinhas. Foco, determinação e estudo. 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 Foco, determinação e estudo. Então, corra atrás. Você quer ser ator? Estude. Pegue livro. Leia. Veja métodos de interpretação. Um livro bem legal que eu tô lendo. Procure curso. Um livro bem legal que eu tô lendo agora, que eu até indico pra vocês. Lógico. Todo tipo de aprendizado, todo tipo de ensino que vocês leem, livro, é uma base. É um tipo, é um método que você pode usar. Não necessariamente é esse. Tanto é que se você pega um livro do mestre de uma atuação, ele diz um método, outro, ele diz outro totalmente diferente e você vai se guiando pra você, o que você acha mais confortável. Claro. Então, vá atrás de livro. Um livro que eu tô lendo recentemente. É até... Parece controverso, mas é um livro que se chama Como Parar de Atuar. De Harold Guskin. Pra quem quiser procurar aí na internet. Então, procure na internet cursos. Procure no seu bairro, na sua comunidade, assim, cursos. No seu teatro. De vez em quando, na igreja, na escola, tem teatro. Aquelas peças e tudo mais. Na escola começa também, né? Na escola. Na escola. Muito legal essa... Isso daí dá um rumo. É o primeiro degrau. É o início. Muito legal mesmo. Isso eu estou estudando. Peraí, peraí, peraí. Aí o Lelê... Esperaí, peraí, peraí. E ó aqui, ó. O Lelê parou no meio. Igor Janssen. Já teve algum amor não correspondido na internet. Gente, essa galera aí... Eu não tenho nem dedo pra contar. Essa galera aí... Eu não tenho nem dedo pra contar, mas lógico. Para, gente. Para. Quem nunca, né? Quem nunca, né, Igor? Quem nunca. A gente é do segundo, terceiro. E dá mais no infância e adolescência, né? Então... É muito legal isso. Quando a gente é do terceiro, quinto, aí vai evoluindo. Chega no sétimo, ainda nada. Ainda nada. Chega, chega na minha idade, ainda vai. No nono, nem pensar. Primeiro, nada. Muito bom, cara. Peraí, peraí, peraí. Quem nunca. Ó, My Love Janssen. Gente, vai falando aí. Jennifer, beijo. Juliana, Lucelo, Moments. Caraca, juntou dois chips. Beijo. Capricho, Juliana, ponto, Igor. Gente, olha que legal. Quem fez isso com o Igor? Gente. Olha que legal é essa. Qual a melhor parte de ter tanta gente amando? Ah. É... Difícil, né? Primeira... É, difícil. A melhor parte não tem. Tem melhores partes. Primeiramente... Eu acho que primeiramente é a energia. Energia que passa. Eu, na nossa família, a gente acredita muito em energia. Muito... Em coisa positiva. Pensamentos em... Então, a energia que eles me passam é muito boa. E eu tenho orgulho. Digo isso com convicção que a reciprocidade é verdadeira. Essa energia que eu passo pra eles, esse amor que eu passo pra eles é igual. E... É... Não sei se é desviar um pouco, mas... É a mesma coisa. Tem tanta gente te amando, seguindo você nas redes sociais. É bom porque muitos estão me apoiando. Muitos estão me ajudando a divulgar coisas boas. Não, exatamente. Porque você virou uma referência, né? É uma responsabilidade. Como a gente já falou, é responsabilidade. Grande. Grande. Eu tenho que tentar passar o melhor pra eles. Eu tenho que tentar ensiná-los muito. Lógico, um menino de 16 anos fica difícil. Você olhar e dizer... Oh, que fofinho. Vamos pro próximo. Então, eu tento ao máximo ensiná-los, ajudá-los. E eles me ajudam também pra causas boas. Recentemente, eu venho postando coisas de pessoas que estão precisando. Vaquinhas e tudo mais, assim, que tá acontecendo. E eles me ajudam divulgando, apostando. Bacana. Entendeu? E isso é a melhor coisa. E receber o carinho deles na rua não tem preço. Não tem preço. É uma corrente, né? Fica uma corrente do bem, né? Isso é legal. Incrível. Uma corrente que nunca vai se quebrar. Exatamente. Porque a gente vê tanta coisa feia, energia chata, ruim na internet. E é tão bom quando vê isso legal, isso bom, né? E, Lu, é muito bom que principalmente nesse período que a gente tá passando dessa catástrofe toda, desse alfim todo. E esse amor é essencial. É essencial, assim. Eu digo pra eles que a gente precisa passar nesse Instagram amor. A galera tá precisando de amor. Tá precisando. Não é à toa que eu faço stories felizes, faço conteúdo tal. Pra levar esse ânimo e deixar todo mundo lá em cima. É, porque você nem imagina, né? De repente uma pessoa lá perdeu alguém da família porque tá morrendo tanta gente, né? E de repente uma fala sua, um sorriso, mesmo que você também não esteja, ó, querendo rir tanto. Como você tá fazendo bem pra uma pessoa, né? Isso é muito legal. E se a gente parar pra pensar, até os professores estão passando por um momento difícil. Muito! Porque eu vi uma live que aconteceu com alguns professores e eles disseram que não foram treinados pra isso. E aí muitos acabam... Tem certas pessoas que percebem que alguns professores estão mais afetivos, estão mais assim, mais amorosos com os alunos. Sim, sim, sim. Porque muitos moram sozinhos, muitos têm... E a única saída é as aulas. Que eles estão lá com os alunos, que eles estão lá junto. E é muito legal. Muito legal você tocar nisso. Valorizar muito. Bem complexo. Tanto lá na aula pra eles, agora nessa... Né? Eles estão aprendendo, os alunos estão aprendendo. É muito... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que é difícil fazer um curso online. Cada pessoa tem um estilo, né? É muito legal. Exatamente. Ó, vai falando com a galera que eu vou... Porque tem tanta pergunta. Bora, bora, bora. Mais. Ó, mandar um beijo aqui pra Juliana Eagle FC. Beijo pra Lopes Pedrol. Emily Fernanda, Cheiro, Jamile Rayara. Beijo pra Isabelinha. Beijo pra Portugal. Vixi, essa daqui é cheia de ponto. Gabriele, beijo pra Portugal. Beijo pra quem? Portugal, que xadar. Beijo pra Portugal, que xadar. Beijo pra todo mundo desse mundo. Olha, essa daqui tá divertida. Quem é mais bonito, Marcelo ou outro? Ah, rapaz. Olha, não queria falar nada não, mas o meu papai... Meu papai, Murilo César Fugo Marcelo, não tem pra ninguém. Acho que eu puxei a ele. O Otto tá ficando bonzinho agora? Tá com essa... Agora vai, né? O Otto tá mudando, graças a Deus. Vamos ver até onde ele vai. Gente, eu adoro as perguntas da galera. Vou dizer a gente... Recentemente... E recentemente, Lô, eu fiz uma live junto com o Dalton, Vic. Ah, ele fez? Porque o Dalton tava difícil de fazer, né? Sim, tá. É. Ele não tá muito... É, eu até fiz uma entrevista agora por e-mail com ele. Não, mas foi um prazer. O Dalton é outro professor. Pô, que ator, né? Incrível. Agora tá com três novelas no ar. Três no ar. Tá o mesmo... O Cabo virou um... Ele pode chegar na padaria e dizer... Eu tô com três novelas no ar. É o galã do uma... Você tá entendendo? Fiscando. Você quer que eu... Muito bom. Foi incrível. Foi lá no perfil da TVzinha. Tá salvo lá. Pra quem quiser, corre lá ver a live. Que legal. A gente pode ter um papo super legal. Aqui tem uma pergunta legal também, ó. Ó. Você teria algum momento... Algum conselho? Ah, para pessoas com ansiedade. Incrível essa pergunta. Massa, massa. Inclusive, eu vi uns fã clubes meus... É... Rometando sobre isso com alguns grupos que... Que eu participo junto com eles. Sobre ansiedade e tudo mais. Gente... Inclusive, a resposta tá aqui, ó. Usei agora há pouco. Fé. Fé é o que mais motiva a gente. É o que mais tranquiliza a gente. É o que mais deixa a gente em paz. É a fé que a gente precisa ter em Deus. É... Assim... Procure algum... Algum momento. Alguma parte agora da casa. É... É? Por exemplo, o meu momento... Meu momento é de leitura. Quando eu tô lendo, eu tô sossegado. Eu tô tranquilo. Eu tô deixando todos os meus estresses. Toda a minha ansiedade. Toda... Eu tô no momento zen. Vamos dizer assim. Então, procurem a fé de vocês. É... Alguma coisa que os conforte. É. É muito importante. E duas palavrinhas que eu sigo muito. Que eu costumo dizer pra eles, viu, Lu? Que é resiliência e resignação. Sigam essas duas palavras que... Vocês vão longe, gente. Essas estão... É verdade. Quantas pessoas aí já, né? Se reinventaram, caíram, levantaram. Isso é muito legal, né? Ainda mais nesse momento, né? Tantas pessoas aí tão vendo, né? Negócios, né? Fechando, então... Só que a gente tem que cuidar um pouco da saúde primeiro. Eu sei que é muito difícil. Mas eu acho que todo mundo... Se Deus quiser, vai virar, né? Tomara que vai dar certo. Isso daí passe, né, Igor? Pelo amor de Deus. Vim, vai vir, vai vir. Vai passar. Você só tá esperando o momento certo. É verdade. Gente, tem tanta pergunta aqui. Já visitou... Peraí, tu vai ler comigo aqui. Já visitou Kixeramobim? Que isso? Lógico que sim. Explica o que é pra gente. Já, já. Já com minha família. Tem um tio que passou boa parte da vida. Tem um primo que quase nasceu no interior. Então, a gente rodou muito aquele interiorzão do Ceará. Já visitei Kixeramobim. Já visitei Kixadá. Já visitei... O que mais, pai? Interior do Ceará é boa parte. É, o interior do Ceará é boa parte. Quando eu ia pra Recife também, a gente passava por muitos interiores. Ah, lindo isso. Mas vocês eram de Fortaleza mesmo? Fortaleza. Eu nasci e fui criado lá. Minha mãe é pernambucana e meu pai é cearense. Ah, caramba. Gente boa. A gente boa. Cearense pernambucana. Ó, a gatinha. A gatinha, ó. Ó, a gatinha. Vai dar o oi aí que eu tô procurando. Joana Martins, beijo. Rayane, Igor Jansen, 223. Cheiro. Ana Luísa Paivados. Beijo. Joliana Endgame. Angela Gabriele. Beijo. Sofigo Joliana FC. Cheiro. Leti Silva. Cheiro do Igor. Paraná. Paraná? Aí eu vi, manda beijo, para, aí passou o comentário. Se vocês pudessem escolher um país pra viajar agora, qual seria? Ah, tantos, né? Um, de repente, você já tinha visto fotos, ou histórias. Então, eu tô num verme agora. Tô num verme agora de surf. Eu tô me coçando. Tô louco pra esse negócio acabar, pra eu correr pra praia, sabe? Então, eu acho que eu ia tentar ir pro Havaí. Ah, imagina. Nunca foi porque aquela terra. Caramba. Ia tentar visitar as praias, pipeline. Ia tentar visitar... Você já surfava lá, 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 na terra, né? Começou agora? Então, vamos dizer que eu pegava jacaré. Eu era muito pequenininho. É, eu tenho... Meu pai surfou por muitos anos. Meu tio surfa até hoje. É, tenho, tenho três tios que surfam, assim. Muita gente que eu conheço que surfa e tudo mais. Então, a gente tinha uma breve influência. Eu surfava com aquela prancha pequena, o bodyboard. Sim. E aí, eu vim pegar mesmo pranchão. Agora que eu vim pra São Paulo. Aí, quando eu vou pra Fortaleza, eu pego umas aulas com os meus tios. Ah, muito bom, né? Contato com a natureza. Muito, muito. Inclusive, beijão pro meu tio Patrick e pro meu tio Ítalo. Liberdade, né? É, inclusive o Murilo, que é o Marcelo e a Débora, a Alisandra, eles surfam também. Surfei com ele já. Legal. É, a gente combina de surfar. A gente é nessa parceria de surf. Que legal. Eu tô fechando uma live com o Murilo também. Tô falando com ele pra ver se a gente fala logo. Ele é muito gente boa, né? Parece ser muito legal. Vai adorar. Vai adorar. E esse cabo aí é um cabo que eu admiro. É? É. É um cabo que eu admiro. perguntando se você quer ir pra Algarve, em Portugal. Algarve. Oi, meu Jansen. Rita. Lógico que sim. Eu tô morrendo de saudade de Portugal. Só passei uma semaninha lá. Ah, você foi? O Algarve e a Serra da Estrela, que eu quero ir conhecer também. Porque eu tenho cinco primos lá. Tenho cinco primos, seis tios e seis tias lá. Terra linda, né? Maravilhosa. Eu fui também 15 dias lá, que é uma terra linda, né? Nunca. Não, mas eu quero voltar pra Portugal e visitar, ficar pelo menos um mês lá. Tem no YouTube, que é um vídeo. Inclusive no YouTube, no Igor Jansen Oficial, pra quem ainda não segue, tem um vídeo meu falando sobre essa viagem que foi ano passado. Ah, que legal. No meu aniversário. Foi muito legal. Conto vários detalhes lá no meu canal. Se você ainda não assistiu, corre lá. Vai lá e se inscreve. Deixa eu te fazer outra perguntinha. Você, por exemplo, quando você acabar agora o ensino médio, você pensa de repente em fazer um superior de artes cênicas, alguma coisa ou não? Alguma coisa que você curte nessa área? Claro que sim. Claro que sim. Eu, primeiramente, Lu, eu quero focar o máximo em estudar. Estudar essa carreira de ator. É, assim, ler livro, ver oficina de teatro, tudo, tudo. Quero estudar. Eu quero realmente me focar. Quero estudar canto também. Não sei. Eu tô me preparando, sabe, Lu? Tô me preparando pra ser ator, cantor e apresentador. Eu tô entre esses três caminhos. Eu vou ver o que Deus me permite seguir. Mas é sempre bom estar preparado. É sempre bom estar preparado pra ser ator. É sempre bom estar preparado pra ser cantor. É sempre bom estar preparado pra ser apresentador. É de teatro musical. Até porque estão tudo interligado, né? Querendo ou não, uma hora... E tu vai falar. Com certeza. Hoje em dia, musicais, né? São Paulo faz espetáculos maravilhosos, né? De, né? Musical. Aí a gente vê lindos, né? Lindos musicais. Sim. E apresentador, você aí já tentou. Da Pinto já fala bem pra caramba. Muito obrigado. Muito obrigado. Começando aqui mais um talk show junto com Luciana. Vamos? Eu saio correndo. Porque tu sabe que eu não gostava dessa coisa aí de aparecer, não. Tive que me reinventar também na... Eu sempre fui de... Porque eu trabalhei 12 anos na revista Cara. Trabalhei em vários lugares até montar há 3 anos o site, né? E daí tive que vir pra cá, viu? Olha eu aqui aparecendo. É assim. Mas que bom que você resolveu. Porque muitas pessoas vêm me perguntar Ai, qual é o segredo de aparecer no Instagram, fazer TikTok. Gente, sabe o segredo que eu usei? Se joga, amiga. Só vai. Bota a cara mesmo. É verdade. Mostra o seu melhor. Sem timidez, sem medo. É um tipo de treinamento. Com certeza. É um tipo de treinamento também. Com certeza. Olha essa pergunta aí. Você já teve um super-herói favorito? Sim, meu pai e minha mãe. Ai, que lindo. Não, mas... Agora falando super-herói, vamos dizer super-herói assim. O que que são? Ah, eu acho que eu sempre... Eu sempre fui muito... Sempre meu favorito, assim, foi o Doutor Estranho. Primeira vez que eu vi o Doutor Estranho, eu falei... Caraca, que incrível esse super-herói. Porque ele tem umas coisas, assim, de portal e tudo mais. E eu achei muito, muito legal. Já gostei muito do Homem-Aranha. Demais. Ah, e tem um super-herói... Não sei se pode ser considerado super-herói. Mas... Ah, se vou... Um super-herói, vamos dizer assim, que eu tenho inúmeras fotos, assim, imitando ele. Eu tenho muita coisa imitando ele. Eu tenho fotos da minha primeira casa, com quatro anos, imitando o Kiko Butovsky. Eu acho que só quem assistia conhece mesmo. Porque era um... Quer dizer, as artes na tua vida desde cedo, então. Desde cedo. Não, porque é um desenho de um menino que aí ele anda de skate, anda de patins, anda de bicicleta, dirige em jacarro. Só que você olha pra ele, ele tem oito anos, sempre com capacete. E é muito legal isso. Você imitava, então? Eu amava. Pegava skate, fazia a pose dele, pegava a bicicleta, parava assim de lado. Kiko Butovsky. Amava, amava. E vem cá, o Igor criança já era daqueles que se apresentava nas festas de casa, já gostava de aparecer. Fala aí, fala aí. Que demais, demais. Olha, minha família, minha família sempre quando chegava, eu me aparecia pra caramba. Minha mãe sempre me estimulou também. Como, por exemplo, a gente ia pra restaurante, aí deu com quatro anos, cinco anos de idade, queria pros parquinhos do restaurante e pedia pra minha mãe, ela, não, 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 você vai atrás do garçom e siga isso. E aí eu ia lá, ô, ô, moço, puxando a roupa dele, ô, moço, eu quero uma pulseirinha. Mas eu sempre fui muito parecida, eu acho que isso me ajudou pra caramba. Ai, que legal. Então, perguntando se você prefere, ó, o pessoal do cheiro, do Igor Jansen, frio ou calor? Ah, calor, não, calor, 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 calor. Assim, eu gosto... Açaí ou sorvete? Eu gosto, voltando um pouco nessa pergunta, eu gosto de um clima agradável, pelo menos pra dormir. Ah, boa. Porque calor pra dormir também não dá, não dá. É, boa, boa. Você vai se descobrindo, aí tira o lençol, aí tira a camisa, aí tira... E vai se abrir, assim, não dá, não dá. Frio, pelo menos, você coloca a cobertinha, tá suado. Agora, de dia, né? De dia, não. É calor, é praia, é brincadeira, é parque, é tudo. O friozinho de São Paulo é... Mas o friozinho de São Paulo, quando, né, pega... Cruel. É, pra vocês, né? Não é com o Ceará, que nem esse, que o frio lá do Ceará é 25 graus, a mínima. Perguntaram também, é açaí ou sorvete? Eu sempre fico em dúvida, mas eu acho que é açaí. Sorvete de açaí. É, sorvete de açaí, pronto. Pronto, sorvete de açaí. Ótimo. Muito bom, né? É muito bom, né? Vem cá. Vem cá, Igor. Uma saudade. Uma saudade? Putz, só consigo pensar em praia. Ah, ele tá com a praia com surda. Não, tô com a praia à tona. Não, mas... Daqui a pouco ele vai surfar em casa. Fora amigos e fora família, que é o óbvio, vamos dizer assim. Que esses são top da lista, assim... É o top inteiro, vamos dizer assim. Aí depois vem o top 1, top 2, sabe? O top 1, tá fazendo? Já deve surfar aí no sofá da casa, né? Já deve ter uma panora. Não, pega qualquer coisa, vá surfar aqui, soube na mesa, dou um pulo. E vem cá, e desde que estreou na novela, as paqueras aumentaram? Ou sendo, recebendo declarações maiores? Rapaz, ó... Pode ter aumentado, mas eu digo logo. Eu tenho um relacionamento sério com as minhas fãs. Eu tenho um relacionamento sério com as minhas fãs. Então, eu me comprometo. Eu sou fiel. Tá entendendo? Sou fiel. Eu não traio. Eu estou com minhas fãs, fãs, clubes, fielmente juntos. Estamos num relacionamento sério à beira de um casamento. Ai, que lindo. Você é uma figura, Igor. Adoro, viu? Já pode, ó? Vou te contar. Já tô fazendo assim pro Igor, gente. Aí, estão perguntando qual a sua matéria preferida, pessoal do Cheiro. Hum, a minha matéria preferida é Educação Física. Não, é história de Educação Física. Não, mas uma matéria... Ah, Raí, eu sempre gostei muito de aprender. Estudar é outro que antes. Eu gostei muito de... Sempre gostei muito de aprender. Sempre... Então, não sei. Mas você gosta mais da linha de humanas? Tipo, de escrever ou de exatas números? Ah, é porque de humanas, pra mim, eu venho exercitando na novela, né? De decorar tudo. De decorar coisas. Então, mas eu sempre me identifiquei muito também com exatas. Exatas, eu sempre me identifiquei bastante. Sempre fui bem em matemática, em álgebra, em geometria, trigonometria. Enfim, sempre consegui... Química também também. É, química. Meu pai é engenheiro químico. Ah, que legal, né? Ajuda. E vem cá, e na escola? Como que fica a questão do... Porque a gente sabe que a novela faz muito sucesso, né? E como é que é assim? É tranquilo? O pessoal consegue separar? É. A escola, ela já tá acostumada. Porque muitos atores que vieram de fora, vieram que não são de São Paulo, que vieram pra fazer a novela, estudaram nessa escola. Então, a galera já tá meio que acostumada. Olha, hum, só mais um ator. Tá, tchau. Então, você percebe uma galera tranquila e tudo mais. Só que, de vez em quando, tem uns meninos que são de uma... Porque a escola tem duas sedes. E aí, você percebe uma galera mais da outra sede vindo, também os menores e tudo mais. Inclusive, o Matheus Ueta, um beijo pra ele, o Kokimoto do Carrossel, é da minha sala. Ai, gente boa, querido. Divertidíssimo, era aquele papel dele, né? Muito bom. Muito, muito, muito legal. Vamos ver aqui, ó. Ih, gente, não para. Igor. Jamile, beijo. Ingrid. Kailane, cheiro. Clara Vitória. Ana Heloísa. Dix Lois. A galera tá pedindo falar um pouco da música, de você na música, se toca outros instrumentos. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu toco violão. Tô aprimorando agora bastante violão. Eu tô aproveitando essa quarentena muito mesmo, tá, Lu? Tô bastante, tô pegando muito no violão, tô pegando muito na música. Canto, tô tendo aula de canto duas vezes na semana. Teclado, eu peguei recentemente, ganhei um. E aí, tô aprendendo a tocar também. Já tô me virando em algumas músicas. Então, eu tô ingressando realmente nessa carreira de canto. Porque se chamar, eu tô pronto, sabe? E vocês que compõem também, então? É. Eu ajudo, vamos dizer assim. Porque minha primeira música autoral que eu vou lançar, tô em parceria. Minha primeira música autoral e ainda tô entrando nesse mundo da música. Ainda não sei muito bem como é que se faz e tudo mais. Então, eu vou tentando compor, de vez em quando eu pego os versos, tento juntar. Eu tô tentando mesmo compor. Só que essa música agora que vai ser lançada daqui a pouco, já tá em análise, vamos dizer assim. Ela foi parceria. Ai, que bacana. Muito legal. Porque lá na novela tem alguns atores. A Bela canta, né? Bela canta. A Sofia canta. O João Guilherme. A Lari. Lucas. É legal que o pessoal sai das novelas lá da SBT muito preparado, né, Igor? Isso é legal, né? Sim. Isso é que é muito bom. A galera tá mais preparada mesmo. É. Ó, uma pergunta bem legal aqui. Qual o seu trabalho dos sonhos? Qual o trabalho dos sonhos? Então, quando você falar em sonho... É difícil, né? Pode parecer muito, assim, longe pra uma mentalidade de um adolescente de 16 anos. Mas, do fundo do coração, eu sonho ajudar muita gente. Graças a Deus, hoje eu tô tendo o privilégio de conseguir ajudar bastante pessoas. Eu recebo directs, recebo mensagens dizendo que o povo se inspira em mim, que tá correndo atrás dos sonhos, que mudou o estilo de vida, que tal. E isso é muito bom. Só que eu não... Eu penso em não só ajudar, tipo... Tô fazendo o meu trabalho e de alguma forma, indireta, eu ajudo, sabe? Claro. Eu quero ajudar de algum jeito. Eu quero mesmo fazer acontecer. Mas os teus personagens também, né? Através dos teus personagens, pelos seus dramas que ele passa, você acaba também, né? Você acaba sendo um canal, né? Muita gente se identifica, muita gente vê o que o personagem fala e diz que hum, acho que deve ser assim que sai desse... E tudo mais. E vai se buscando. Isso é muito interessante. O João passou com o pai no início, né? Quantos garotos também não passam nessas relações? Tava falando com o Enzo, a questão do personagem dele, do bullying, né? Acho que é muito legal, né? Por isso que Poliana é tão importante, né? Igor, passa muita mensagem, né? Principalmente pra esse público criança, infanto-juvenil, que é adolescente, pré-adolescente. E a terceira idade. E a terceira idade que também assiste pra caramba. Também, sim. Então, isso é muito legal. Influencia pra caramba positivamente, né? Isso é o que me deixa muito aliviado. E essa coisa falando em positivamente, você também tem a coisa de ser positivo, como a novela passa? Demais, demais. Eu tenho um... Aqui em casa, a gente tenta ao máximo tirar essa energia negativa. Como eu falei, a gente acredita muito em energia. Então, a gente tenta tirar a energia negativa de tudo. Sai a energia negativa. É sempre alto astral. É sempre brincando. É sempre conversando bem. Sempre, sempre. A gente... E fortalecendo a fé. Hã? E fortalecendo a fé, que é o que nos ajuda mais. Sabe o que eu quero saber? Se nessa quarentena, o que o Igor tem feito na casa? Se cozinha, se limpa. O que ele faz? Caraca de louça. Aqui, a lei de casa é sujou, lavou. É desarrumou, arrumou. As garrafas. E aí, eu vou recebendo tarefa, sabe? Tarefa. De vez em quando, eu pego o jantar pra lavar a louça. De vez em quando, tenho a tarefa de encher as garrafas. E louça é o que mais tem, né? Essa época, louça. Sim, tem a Melinda agora, minha cachorrinha, que eu tenho trabalho com a tarefa de limpar, tudo mais, trocar tapete. Então, a gente divide muito bem as tarefas. A gente é uma família bem unida, inclusive nesse quesito. E cozinhar você não curte ou não? Não, curto, curto. De vez em quando eu acordo. Sabe aqueles sábados que você quer dormir até... Aí eu acordo 11 horas, meio... Aí eu acordo, meus pais já tomaram café, eu olho pra minha mãe e digo... E meu café, cadê? Aí ela olha pra mim, se vire. Aí eu... Muito obrigado. Aí eu me viro e vou fazer meu café. Ah, daí que surgem as coisas boas, né? Você consegue fazer lá, né? Inventa alguma coisa. Sim, sim, mas ó... No meu canal também, eu tenho receitas de bolo, tem receita de torta que eu fiz lá, de mousse. Muito, muito legal. Pra quem tá procurando uma sobremesa pra fazer, lá tem duas deliciosas. Gente, vou ver, hein? Veja lá. Eu aconselho demais. Ah, o canal é Igor Jansen, né? Igor Jansen oficial. Oficial, tá. Vamos ver só as últimas perguntinhas, gente, porque você sabe que... Bora, bora. Já, já o agente é chutado. Eu não quero parar de... Exatamente. Ó, sou de... Vou ler algumas rápidas. Sou do Ceará, mãe de um salve pra cá, por favor. A Kayla e a Elia. Beijo. Todo nosso Ceará. Cheiro pra todo nosso Ceará. Morrendo de saudade. Beijo a hora de voltar. Querem saber... Querem saber se a Karen tá perguntando, se você sonha em fazer intercâmbio. Demais. Estudar lá fora. Demais, demais. Eu sempre tive esse sonho. Sempre tive esse sonho. Eu acho que pretendo fazer um intercâmbio pra... Assim, se der, se Deus quiser, um intercâmbio pra algum país de língua inglesa, sabe por quê? Pra ontem. Legal. Pra ontem? Pra ontem. É, pra ontem, como meu pai tá dizendo. Isso é bacana. Não, é muito interessante fazer. Eu hoje me arrependo de não ter estudado fora no inglês pra segurar uma entrevista em inglês. Faz isso. É muito legal mesmo. Porque como ator também, voltando ao sonho, eu também tenho o sonho de fazer um filme internacional, uma coisa, um produto internacional. Como apresentador, posso entrevistar pessoas internacionais, cantar a música, assim. Então, o inglês vai estar em todo canto. Não, isso é muito legal. Acho que tem que sonhar, né, Igor? Tem que sonhar, tem que correr atrás. Quando você é jovem, né? E o sonho não pode ser baixo, não, tá? Porque senão, já, já, a gente alcança e fica meio... O sonho tem que estar lá em cima e correr atrás. É. Sabe o que eu queria? Eu queria que você encerrasse mandando uma mensagem pra galera sobre esse momento. Alguém que esteja passando por um momento difícil, né? Tristinho. Alguma coisa que aconteceu. Você que tem esse astral tão bacana. pra se despedir. Fala aí pra galera alguma coisa legal antes da gente se despedir. Principalmente naquela pergunta da galera ansiosa. Gente, vai passar. Vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo passa. É a questão da impermanência, né, Lu? Tudo passa. A gente tem que viver o hoje e muito bem. Tudo passa. Vamos nos preparar pro futuro. Fiquem tranquilos. Fortaleçam a sua fé. Fortaleçam a sua fé. Sempre fazendo coisas que vocês gostam. Procurando aquele um minuto de silêncio. Inclusive, se vocês gravarem o vídeo, marca a hashtag um minuto de silêncio. E agora voltando ao assunto sério. Gente, vai passar. Fiquem calmos. Rezem. Agradeçam. Peçam pra essas pessoas que... Pra todos os profissionais, garis. Pra todos os entregadores. Pra todos os médicos, enfermeiros. Que estão fora, assim. Que estão na linha de frente. Nos protegendo dessa doença que tá afetando tanta gente. Tá fazendo um estrago no mundo. E vamos tirar um proveito disso. Vamos pensar coisas positivas. Vamos tirar um proveito que essa quarentena, ela tá nos ensinando a ter mais empatia com o outro. A ser mais solidário. A ter mais compaixão. Vamos acabar com todo tipo de preconceito? Bora? Ó. Essa quarentena, ela tá nos ensinando isso. Ai, muito legal. Só não aprende quem não quer. Querido, que prazer falar com você. Você é um querido. Eu já tô vendo que vai ser um talento aí que vai durar muito tempo pela tua simpatia. Muito legal pelo respeito que você tem com os fãs, com a gente, que conversa com você. O teu pai mesmo que atendeu a gente muito, né? Foi muito legal. Obrigada mesmo. O que precisar da gente aí, agora você tem o nosso contato. Precisa divulgar aí que você estiver lançando, passa pra gente. Fechado. Porque o sinalzinho já tá dizendo que tá acabando. E eu vou salvar, deixar. Salva aí. Vamos botar no nosso YouTube também. Vou botar aqui no IG. Tá bom, querido? Fechadíssimo. Beijo aí pra você. Beijo, Lu. Ó, mamãe aqui. Não, prazer. Beijo. Quero os créditos da mãe também. Ah, viu? Mãe, tem que falar no zap lá. Me passa teu zap que a gente fofoqueia também. Tá bom. Beijo, beijo. Beijo pra todo mundo. Beijo. Obrigado. Amo vocês. Lu, foi ótimo. Obrigado. Beijo. Também adorei, tá? Beijão. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Vou correr aqui pra salvar, porque às vezes... Obrigada, gente. Fala aí na semana quem vão ser os nossos próximos entrevistados. Amanhã a gente tem uma conversa com a Beth Goulart, uma grande atriz. A gente vai conversar aí sobre tudo, sobre cultura, sobre a novela Jesus que ela tá fazendo. Beijo pra vocês, tá? Valeu, galerinha. Tchau.